A janela de transferências aqui no Brasil fechou. Só vai abrir novamente agora em julho. E teve muito medalhão, muito jogador aí conhecido, famoso do futebol brasileiro, que ficou sem contrato. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, de alguns jogadores famosos, conhecidos, brasileiros, que estão sem contrato no momento. Estão livres para, quem sabe, em julho, assinar com o teu time. Aí tu vai comentar aqui se tu quer eles no teu time ou tu não quer eles no teu time. Antes de começar essa lista, vamos fazer o seguinte. Deixa aqui o teu like no vídeo, que ajuda muito na divulgação do conteúdo. Faça com que o YouTube pegue este vídeo e recomende para muito mais pessoas. E também faça com que o YouTube te recomende muito mais vídeos como este aqui. Futebol, mercado da bola, mais vídeos de medalhões, mais vídeos de jogadores sem contrato, tem muita coisa por aí. Então deixa o teu like aqui no vídeo, que vai ajudar muito. Tanto para divulgar esse conteúdo, tanto para fazer com que o YouTube te divulgue, te mande mais vídeos como este aqui. Eu sou o Dylan e aqui vai alguns veteranos que estão sem contrato. Bom, vamos começar aqui com um deles que é bem conhecido, que é o Hudson. Esse cara cabe muito o time de série A e série B de Brasileirão. Ele é um volante marcador, o Hudson formado na base do Santos. Ficou famoso no futebol brasileiro jogando em grandes times, como Fluminense, São Paulo, Cruzeiro. Hoje o Hudson está com 34 anos de idade. Chegou a ser especulado no América Mineiro. O Hudson jogava uma Libertadores e o Fluminense não. Mas acabou não fechando contrato com o time de Minas Gerais. Outro jogador aí, veterano bem conhecido, que está livre no mercado, é o Giovanni, jogador formado também nas categorias de base do Santos. Ficou bem famoso no início de carreira. Passou pelo Flamengo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Chapecoense. Deu uma volta no futebol chinês. Hoje o Giovanni está com 30 anos de idade. É um meio interessante aí para alguns times da série B do Brasileirão. Um jogador bem conhecido, que está livre no mercado, é o Diego Tardelli. Ele esteve no Santos o ano passado, quando brigou contra o rebaixamento. Sem muito sucesso no Santos. Também não teve muito sucesso no seu retorno ao Brasil, onde ele jogou no Atlético Mineiro e também no Grêmio. Quando voltou da China. O futebol chinês ele foi bem, mas na volta ao Brasil, Diego Tardelli não conseguiu voltar àquele passado glorioso que ele teve no Atlético Mineiro, onde ele foi campeão, é ídolo e hoje ele está com 36 anos de idade e livre no mercado. Outro cara que já fez muito sucesso no futebol brasileiro é o Kleber Reis. Não tanto quanto o Diego Tardelli. Não é Kleber Reis, mas enfim, já fez bastante sucesso. Foi grande destaque do Corinthians em certo ponto. Da Ponte Preta também. E aí ele vai jogar no Hamburgo da Alemanha, mas quando volta para o futebol brasileiro, volta para o Santos, na época uma contratação badalada, mas que nunca deu certo. Passou por vários empréstimos, voltou para a Ponte, jogou muito mais na Série B do brasileiro, jogou no Paraná também. Hoje ele está com 31 anos. E eu considero ainda o Kleber Reis um bom reforço para vários times da Série B do Campeonato Brasileiro. Outro aí, esse sim, esse é bem conhecido. É o Rômulo, jogador ex-Vasco da Gama, onde esteve na última Série B, já sem sucesso, como teve no início de carreira no próprio Vasco. Também teve muito destaque no Spartak Moscou, onde foi campeão russo, voltou para o Flamengo e já não conseguiu o mesmo sucesso. O Rômulo passou pelo Grêmio, passou pelo futebol chinês, e nesse momento ele está livre no mercado. É um jogador que para a Série B do brasileiro pode ser interessante para alguns times. Um jogador brasileiro aí, esse bem famoso de Copa do Mundo, é o Hernanes. O Hernanes está sem contrato. Foi rebaixado com o Sport na última temporada. Ele que voltou para o São Paulo em 2019 e não conseguiu aquele sucesso. Não conseguiu ser aquele Hernanes, que teve uma excelente carreira. É um jogador que passou, principalmente ali na Itália, anos maravilhosos. Jogou na Itália, jogou no Lazio, jogou na Inter, jogou na Juventus. Também fez muito sucesso no futebol chinês. Hoje o Hernanes não é mais aquele Hernanes do São Paulo e desses times para onde ele passou. No São Paulo de início de carreira, não no São Paulo de 2019. Ele está atualmente na Itália, provavelmente vai jogar por lá se voltar, mas quem sabe não convença o Hernanes, o profeta, a voltar para o futebol brasileiro. Outro jogador de meio campo aí que está livre no mercado é o Marloni. O jogador surgiu muito bem no Vasco da Gama, mas não conseguiu ter tanto sucesso quanto se imaginava no início da carreira dele. Conseguiu passar por grandes times do futebol brasileiro, cruzeiro, fluminense, esporte, Atlético Mineiro e Goiás. Jogou também na Coreia do Sul e recentemente esteve no Brusque, jogando a Série B. Está com 30 anos de idade, ele nunca conseguiu estourar na carreira como se imaginava lá no início da carreira, mas ele foi até um volante ok em vários momentos. E ainda é um bom reforço, principalmente para quem está jogando a Série B do Brasileirão. Esse agora bem, bem famoso e polêmico, Thiago Neves, o cara do Fala Zezé. Fala Zezé, bom dia, cara. O cara que começou a sua história muito bem no Paraná, passou para o Fluminense, Flamengo, cruzeiro, onde acumulou polêmicas. No Fluminense e no Flamengo também teve suas polêmicas. Passou pelo esporte, onde ele conseguiu um destaque também no primeiro momento, salvando o time contra o rebaixamento. Também viveu suas polêmicas no esporte. E é um cara que, apesar das polêmicas, apesar dos momentos ruins, no Grêmio, por exemplo, ele não foi nada bem. É um cara que é multicampeão. Um cara que foi campeão brasileiro pelo Fluminense. Quase foi campeão de uma Libertadores da América. Três vezes campeão da Copa do Brasil com o Cruzeiro. Campeão carioca em 2011 com um bonde do Mengão sem freio. Com 37 anos de idade. O Thiago Neves já deu declarações aí que sonha em voltar um dia a jogar no Fluminense, a aposentar no Fluminense. Eu acho difícil. Um jogo, despedida, talvez. Mas também é complicado. Eu acho mais fácil Thiago Neves focar no Paraná. Quem sabe aí jogar no Paraná, subir da Série D para a Série C do Brasileiro. O Paraná que viveu um momento difícil. Acho que seria bem interessante para o final de carreira dele. E muito mais possível do que jogar no Fluminense, que é um time hoje muito competitivo, que eu acho que não tem espaço para o Thiago Neves. Essa é só a minha opinião. E por último, mas não menos importante, o brasileiro que se nacionalizou, teve a nacionalidade, naturalizou, espanhol, Diego Costa. Jogador que atuou pela seleção espanhola, na Copa do Brasil, inclusive. Jogador que tem muita fama no Atlético de Madrid. Passou pelo Chelsea também. É um jogador que foi campeão pelo Atlético Mineiro o ano passado. É um jogador polêmico. Foi bastante especulado nos grandes times do futebol brasileiro nessa última janela, mas ainda não fechou com ninguém. Fala-se que ele quer voltar para a Europa. Mas o Diego Costa tem sempre que ter um pé atrás. Porque ele pode fechar com qualquer time aí. Está livre no mercado, 33 anos de idade. Para quem quer um atacante, experiente, brigador, chato, o Diego Costa é uma boa pedida. Enfim, gostou da lista? Qual desses veteranos tu gostaria de ver no teu time aí no segundo semestre? Comenta aqui embaixo. Não esquece de deixar o like. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por ter te dado esse vídeo. Até o próximo. Um salve e tchau, tchau.